E é tão bom saber que estás comigo O meu consolador é teu espírito O meu porto seguro é o Senhor O meu descanso está nos seus braços de amor É tão bom saber que estás comigo Ouvir a tua voz ao meu ouvido Sussurrando, me dizendo assim Filho, eu tô cuidando de ti